Nos encontramos na rua Floriano Peixoto, no bairro Manuel Pimenta, bem próximo à divisa com o bairro Castro Pires. Aos fundos aqui funciona um hipermercado, um atacarejo, que foi recentemente inaugurado na cidade. E os moradores acionaram a nossa equipe de reportagem. Eu converso com o senhor Alexandre. Qual a reclamação de vocês, moradores, aqui, senhor Alexandre? A reclamação aqui, porque desce a enxurrada aí, e o Martinho fez uma obra até bem feita. Mas agora já estragou tudo e a prefeitura não cuide. Liga a prefeitura e joga para o Martinho Minas. Esse buraco que vocês estão falando aqui está prejudicando os veículos, inclusive, na manhã desta terça-feira, parece que dois veículos ficaram enlachados. Dois, ele quebrou para sucatear ali, aquele lá mesmo está sucateado lá, aquele preto lá. E toda hora cai, já motoquei, já caiu ali. E eles não vêm cuidar do buraco. É que o buraco cada vez esfundando mais. A situação está crítica aqui, que eu vejo que são dois buracos de um palmo e meio já de profundidade. Muito, muito, muito. Então está ali, aquela quina ali, desconserta e torna a estragar. O Martinho Minas joga para a prefeitura. A prefeitura fala que já pagou o serviço. E ninguém sabe quem a gente corre atrás agora. Aí vocês ficam a ver navios enquanto isso? Sem saber quem agora. A gente não pode jogar agora. Quem fala, quem não sabe, né? E além disso também, além desses buracos, bem nesta localidade, parece que a Copasa está derramando um esgoto ali, que a fedentina está horrível, né? É, tem um esgoto derramando dentro da galeria nova que eles fizeram, o Martinho Minas preso. Ainda tem um esgoto. Tiraram um bocado do esgoto. Mas ainda tem um ou dois ainda caindo dentro. Então a situação de vocês aqui está o seguinte, vocês estão sofrendo com enxurradas na época de chuva forte, com buracos e fedentina de esgoto, é isso? Isso, isso, isso. E muito, muito mesmo. Então nós vamos ver se vocês fazerem tudo, ou menos igual que eu fiz aqui na porta, está melhor. Cerca de quantos moradores estão sendo afetados aqui com essa danificação do piso asfáltico? Aqui tem mais ou menos uns 12 moradores, só nesse trecho. 12 famílias sendo prejudicadas? Isso. E antes da construção desse empreendimento? Antes da construção a gente vivia aquela vida mesmo de calçamento e tudo, mas era melhor. Mas era melhor? Era melhor, porque não tinha esse problema. Agora, por causa dos carros pesados, a enxurrada que está passando por cima do asfalto, fura tudo. Procurar os órgãos competentes para resolver o problema de vocês, né? Eu acho que a firma que empreitou e fez, eu acho que eles tinham de vir consertar. Foi isso que eu dei a sugestão para o gerente do Martinho Minas. Ele até agradeceu, porque eles que tinham de vir consertar. Não obtendo resposta, o jeito foi vocês moradores apelar para o Grupo Imigrantes de Comunicação. Isso, isso. A gente está correndo atrás de vocês pedindo uma força sua para ver se dá alguma melhora aí para nós. Então, vamos esperar a resposta dos órgãos competentes. A Prefeitura Municipal de Talflotone, Rua Floriano Peixoto, no bairro Manuel Pimenta. Como eu falei no início, bem próximo à divisa de bairros Castro Pires, também com o bairro Manuel Pimenta. Da Rua Floriano Peixoto para o Grupo Imigrantes de Comunicação, repórter João Teixeira. A inúmero Rebelo Peixoto para o Grupo Imigrantes de Comunicação, repórter João Teixeira. E aí